O povo, por não se ocupar com lições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar quase sem se mexer, sentado por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde. Nós somos do Teatro do Instante, eu sou Rita de Almeida Castro, diretora do espetáculo Pulsações. E esse grupo surgiu do desejo de trabalhar num coletivo de teatro, de trabalhar com várias pessoas. Foi um convite que foi sendo feito para pessoas que estavam afim, seguindo muito a intuição. Então a gente começou um trabalho, tem quase dois anos que nós estamos juntos, e esse é o nosso primeiro espetáculo. Esse grupo, o Teatro do Instante, ele faz parte do grupo Poéticas do Corpo, do treinamento à cena. Esse grupo também é de vários ex-alunos, que hoje são formados, são profissionais, e outras pessoas que foram chegando, como o André. Fui convidado porque já tinha feito uma pesquisa sobre as adaptações da obra da Clarice Lispector para o teatro. E aí esse convite é em muita boa hora, porque a ideia era trabalhar justamente com esse universo onírico da Clarice. E também a nossa preocupação era não colocar Clarice Lispector em cena, mas principalmente as personagens de Clarice. E a gente trabalhava com teorias de Bachelard, com a ideia do devaneio, do onírico, que é muito próximo de Clarice. E fizemos a dramaturgia junto com o elenco. O elenco ia trazendo texto, improvisando, e em cima das improvisações, a gente ia selecionando para criar um fluxo, um fluxo que é esse fluxo de um convite a esse momento, que é um instante, mas um instante que deve permanecer. Se não relinchar, a gente se engana e pensa que é a gente mesmo relinchando de prazer. Meu nome é Carlos Proud, a minha formação é na área da tecnologia da informação. E nesse espetáculo a minha função é de criar programas a partir da obra da Clarice Lispector, que compõe a cena. Na verdade, é uma experiência estética esse nosso trabalho aqui, sob o meu ponto de vista, que explora essas relações interdisciplinares entre as artes gráficas, computações sonoras e as artes cênicas. Fica aqui o convite para vocês, venham assistir, quinta e sexta, às 10 da manhã e 12h30, NACAL, Casa de Cultura da América Latina, e sábado às 20h. O nosso espetáculo ficará em cartaz de 21 de outubro a 12 de dezembro. Venham!